Olá, estudantes! Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais uma aula de história. Como vocês já bem sabem, eu sou o professor Tiago e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que nós estávamos vindo desde a aula passada, as origens e dispersões dos seres humanos. E mais uma vez eu trago para vocês a imagem da evolução do gênero homo. Aqui, o australopithecus, o homo habilis, o homo erectus, o homo sapiens e neandertal e o homo sapiens sapiens. Vamos dar uma relembrada no que a gente viu na aula passada? Vamos lá! Então, na aula passada a gente viu as teorias a respeito do surgimento do ser humano e a que viu que existem explicações científicas e explicações religiosas. As explicações religiosas, cada povo tem uma interpretação, né? Existe a explicação cristã, do criacionismo, onde Deus criou Adão e Eva. Existem as criações iorubais, onde os seres humanos foram feitos pelo orixá, orixá lá. Existe a explicação também indígena, né? Sendo que a gente estudou mais aprofundado a teoria científica do darwinismo. Nós vimos que Charles Darwin, ele tinha dito que os seres humanos, eles surgem a partir de um processo de adaptação a todas as espécies da natureza, na verdade. Elas vão se adaptando no ambiente em que elas estão inseridas e as espécies, elas vão surgindo e vão evoluindo. E assim também aconteceu com os seres humanos, né? A partir da seleção natural. As espécies mais adaptadas, né? Elas iam se fortificando ao longo do tempo e elas iam se modificando ao longo do tempo e permanecendo, tá bem? E aí a gente também viu o gênero homo, certo? Que deu origem ao homem atual, né? Os seres humanos atuais, tá bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dispersão humana na Terra. Quando o ser humano, ele surge no planeta Terra, né? Como é que ele começou? A gente viu que ele surge em África, tá? Ele surge no continente africano. Aí eu trouxe aí pra vocês, ó, um mapa mostrando a migração de quando ele surge na África e depois ele começa a ir pra outros territórios, como Europa, Ásia, Oceania, tá bem? Então, como é que esse ser humano, ele surge na África e ele sai desse continente e vai para os outros lugares. Então, por isso que é a dispersão humana na Terra. Vamos lá. As evidências mostram, né, gente, que os seres humanos, eles surgiram na África, como eu já estava dizendo, tá? E a partir da África, eles se espalharam por todos os continentes, né? Tanto pelo continente africano como para os outros continentes. Então, por muito tempo, acreditou-se que existia uma única migração, que aconteceu há 50 mil anos atrás, tá? Que saiu do norte da África, atravessou a Península Irá Arábica em direção à Ásia Central. Sendo que, depois de feitas outras pesquisas, outros estudos, foi perceptível de que houve também outras migrações e uma migração mais antiga, com 130 mil anos atrás. E essa migração mais antiga, esses grupos humanos, eles deixaram o Nordeste da África em direção ao Sul da Península Arábica, né? Então, esses movimentos, né? Que os estudiosos, eles começaram a pesquisar, foram os movimentos que possibilitaram para que esses seres humanos, eles começassem a se espalhar tanto no continente africano, quanto nos demais continentes do planeta Terra, né? A princípio, os hominídeos, que tinham características de primatas e características humanas, né? Esses hominídeos que deram origem a nós, os seres humanos atuais, tá? Então, quando o ser humano, ele começa lá a sair de África, a ir para outros continentes, né? Ele começa a explorar esses outros continentes a partir de necessidades. Como assim, professor? Ele começa a ir em busca dos territórios a partir de aquecer-se, né? A partir de procurar alimentação, desenvolver a cultura de construção de moradias. Então, por isso que esses seres humanos e esses hominídeos também, eles começam a se espalhar no planeta, em busca de suprir as suas necessidades, tá? E aí, um dos locais aonde ele vai chegar é na América, né? No continente que hoje nós conhecemos por América. Mas, professor, como foi que os seres humanos, eles saíram lá da África, lá da Ásia e chegou aqui até a América? Existem diferentes teorias. A teoria mais usual, a teoria mais aceita é a teoria do estreito de Bering. Como assim? Estudiosos, eles acreditam que desde 12 mil anos atrás, né? De acordo com essa teoria, desde 12 mil anos atrás, o continente americano, ele é povoado, tá? E que ele é povoado porque existia um momento na Terra que eles chamam de glaciação. O que é isso, professor? O planeta Terra, ele teve baixas temperaturas, né? E aí, boa parte desse planeta congelou, tá? E aí, existia um local chamado estreito de Bering, que fica na Sibéria, na Rússia, tá? E fica entre a Sibéria na Rússia e entre o Alasca, nos Estados Unidos. E aí, esse local aí, ele tinha criado uma ponte natural de gelo, onde os seres humanos atravessaram essa ponte, andando, né? Eles fizeram esse trajeto a pé, tá? E perseguindo grandes animais. Aí, no próximo slide, a gente vai poder ver aí. Nessa imagem, mostra exatamente o que eu tô falando pra vocês. O estreito de Bering fica aí no meio, entre a Sibéria na Rússia e o Alasca, nos Estados Unidos. Então, nesse período glacial, onde o planeta Terra, ele teve baixas temperaturas, boa parte do planeta, né? Congelou. Então, nesse, nesse, nessa partezinha aí, houve o congelamento e formou-se uma ponte natural de gelo, onde esses seres humanos, eles atravessaram, chegando até o continente americano. Sendo que isso é uma das teorias, tá? Isso não quer dizer que não existam outras formas de se pensar e de se estudar como esses seres humanos chegaram aqui no nosso continente americano, tá? Então, eles acreditam, né? Os cientistas acreditam que esses seres humanos que migram através do estreito de Bering até a América, eles tinham características físicas das populações mongoloides, tá? Professor, que populações mongoloides é essa? São as etnias, são grupos culturais, certo? Como os japoneses, os chineses, os mongóis, os coreanos, né? E por que que eles acreditam nisso? Porque se a gente for olhar para os nossos povos ameríndios hoje em dia, para os indígenas, quando você faz uma comparação entre os indígenas e os japoneses, né? E os chineses, você vai perceber que algumas características físicas desses indígenas, desses povos ameríndios, lembra a esses povos aí, mongoloides, que a gente chama, né? Que são os japoneses, os chineses, os mongóis e os coreanos. Então, por conta disso, os cientistas, eles acreditam nessa teoria, né? Que esses primeiros migrantes, essas pessoas que saem dali, da Sibéria, né? Que atravessa o estreito de Bering, que chega até aqui na América, eles têm essas características físicas que são semelhantes a essas populações, né? Ou seja, eles têm, eles são descendentes dessas populações, tá bom? Então, e existe também uma hipótese, né? Que a maior parte desses povos ameríndios, que eles chegaram até aqui, essa maior parte, ela chegou até aqui através do estreito de Bering, por conta de vários sítios sítios arqueológicos, tá? Professor, o que é um sítio arqueológico? O sítio arqueológico é onde historiadores, pesquisadores, arqueólogos, né? Enfim, eles encontram um determinado local e aí naquele local onde eles encontram, tá? Eles encontram fontes históricas. Lembra que eu falei lá na primeira aula que o historiador, ele trabalha a partir de fontes históricas? E aí, que fontes históricas são essas? São os utensílios, são aquilo que os seres humanos, os nossos antepassados, eles deixaram ali vestimentas, resto de alimentação, monumentos. Então, existem sítios históricos lá na América do Norte, certo? E esses sítios históricos, eles mostram vestígios desses povos que vieram nessa migração, né? Que vieram pra cá através do estreito de Bering, com mais de 12, entre 12 e 10 mil anos atrás, tá? Então, esses sítios históricos, eles são a prova de que houve essa migração há tanto tempo atrás, certo? Então, por isso que os cientistas, eles acreditam que houve essa migração do estreito de Bering, certo? E aí, entre esses sítios históricos, o sítio histórico mais conhecido é o sítio arqueológico de Clóvis. E aí, esse sítio arqueológico de Clóvis, ele tá situado no Novo México, nos Estados Unidos da América, tá? E aí, ele ganhou, esse sítio arqueológico, ele começou a ser visto, né? A ser pensado a partir da década de 30, porque lá foram descobertos vários artefatos feitos de pedras, tá? Além de ossos de mamutes e bisões. Mamutes e bisões eram animais, tá? Muito provavelmente, eram animais que esses povos caçavam e se alimentavam de suas carnes, ou que retiravam a pele pra poder produzir as suas vestimentas, certo? Então, isso aí, a partir desse momento, em 1930, quando acontecem esses achados, tá? Comprova-se mais ainda essa onda migratória que veio do estreito de Bering, né? E esse sítio arqueológico de Clóvis é um sítio arqueológico que vai se encontrar várias evidências desses, várias provas de que esses homens e que essas mulheres estavam aí nesse período, né? Da África, né? Da África não, perdão, na América, certo, gente? E aí, eles encontraram, uma coisa que se destaca, que eles encontraram lá, foram as pontas de flecha, com datas de cerca de 11.500 anos atrás. E por que se destaca? Porque quando se encontra pontas de flechas nesses locais, isso indica que eles eram caçadores, né? Eles buscavam caçar pra poder se alimentar, tá? E os artefatos que eram encontrados no sítio de Clóvis, eles apresentavam técnicas e formas muito semelhantes, certo? A maneira de produzir esses artefatos, a maneira de produzir as flechas, a maneira de produzir os utensílios, né? A maneira de produzir as cerâmicas, que as cerâmicas, elas eram produzidas pra poder armazenar, né? Determinadas coisas. Então, tudo que, essas formas de produção eram muito semelhantes, muito parecidas. Então, isso significa dizer que esses povos, né? Essas pessoas que estavam, que esses vestígios dessas pessoas que são encontrados nesse ambiente, advêm, provavelmente, de uma mesma cultura, tá? E aí, por eles serem originários de uma mesma cultura, os cientistas, eles nomearam que aqueles, os vestígios encontrados naquele sítio histórico pertenciam à cultura de Clóvis. Não quer dizer que existia um Clóvis naquele período, tá, gente? Clóvis é porque o cientista que encontrou aquele sítio arqueológico, certo? Vamos lá, vamos prosseguindo. E aí, a gente tem uma imagem, tá? Essa imagem tá retratando uma arqueóloga, né? Anete, tá? Onde ela encontrou a mandíbula de Luzia, inclusive, essa mandíbula de Luzia, ela foi encontrada aqui no Brasil, em Minas Gerais, tá? E aí, quando começa a ser encontrado vestígios desses seres humanos em outras partes da América, essas questões sobre o Estreito de Bering vai ser colocadas em dúvidas, porque vão começar a existir outras teorias de se pensar de como é que esses seres humanos chegaram aqui à América. Começa a perceber que não só foi pela via do Estreito de Bering, não aconteceu isso apenas pela migração causada pelo Estreito de Bering. Então, vamos lá, outros percursos, tá? Então, nas últimas décadas, como eu tava dizendo a vocês, né, começou a perceber que tava existindo indícios, provas, né, presenças humanas na América anterior àquela cultura de Clóvis que eu tava falando pra vocês anteriormente, tá? Então, e isso é prova que nos sítios arqueológicos como Pedra de Mozeu e Los Todos, na Argentina, né, tinha a presença de indícios humanos com cerca de 13 e 15 mil anos atrás. Lembra que eu falei pra vocês que, anteriormente, que os vestígios encontrados no sítio arqueológico de Clóvis tinha entre 10 e 12 mil anos atrás? Esses vestígios aqui encontrados em Pedra do Mozeu e Los Todos, na Argentina, tem entre 13 e 15 mil anos atrás, ou seja, são mais velhos. Então, começa a colocar questões, eita, se esses vestígios aqui, eles são mais velhos do que aqueles outros lá, e acredita-se que aqueles homens e aquelas mulheres, né, com os vestígios do sítio arqueológico de Clóvis vieram do Estreito de Bering, então quer dizer que esses seres humanos aqui na Argentina, que é na América do Sul, né, lembra que o sítio de Clóvis fica lá na América do Norte. A Argentina aqui, né, esses sítios arqueológicos que eram da América do Sul, esses seres humanos, como é que eles chegaram? Eles tiveram que chegar de uma outra forma, por uma outra via, tiveram que fazer um outro percurso. Além disso aí, também tinha um outro sítio arqueológico, o Monte Verde, no Chile, tá? E lá foram encontrados também artefatos de pedras e restos de alimentos com cerca de 13 mil e 500 anos atrás, tá? Apontando que a América do Sul, quando a gente pensa nisso aí, a gente percebe que a América do Sul, ele teve um povoamento anterior à porção norte do nosso continente. Então, quer dizer que existe presença humana há mais tempo na América do Sul do que na América do Norte. Mas como é que esses grupos humanos chegaram até aqui? Vamos ver. Aí eu trago pra vocês, mais uma vez, mapa, tá? E aí, esse outro mapa aí, ele mostra os caminhos do ser humano pra chegar até a América, tá? Aí tem aí o do Estreito de Bering, que eu tava falando pra vocês anteriormente, mas também tem uma outra teoria nesse mapa aí, que vocês conseguem visualizar, que é a teoria da navegação. É a teoria da navegação no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico, tá? Que esses grupos humanos, vindo de outras partes, como de África, como da própria Oceania mesmo, chegou até a porção da América do Sul, utilizando embarcações no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico, né? Então, essas descobertas, gente, vai indicando que não só houve uma onda migratória que tinha vindo apenas do Estreito de Bering, né? Os pesquisadores, eles começam a perceber que há outras ondas migratórias chegando na América, né? Por via marítima, como eu falei pra vocês anteriormente. E aí, essa daí seria navegando pelo Oceano Pacífico e Atlântico, né? Uma outra questão que é colocada, que eu falei no começo da aula pra vocês, é que os povos ameríndios, eles tinham características dos povos mongóis, né? Dos povos mongoloides. Sendo que, nas escavações, nos sítios arqueológicos, em um sítio arqueológico aqui no Brasil, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontrados ossadas e um crânio que era semelhante a africanos e aborígenos australianos, né? Então, comprova-se, mais uma vez, que não houve só essa onda migratória vinda lá da Sibéria, né? Na Rússia, da Ásia, para a América do Norte, através do Estreito de Bering, né? Então, não só houve os ameríndios descendentes dos mongoloides, né? Da cultura mongoloide, tá? Mas também, da etnia, mas também houve esses descendentes aí que são semelhantes a africanos e aborígenos e que muito provavelmente utilizou a navegação, né? Através dos oceanos pacíficos e atlânticos, certo? E aí, essa foto, essa ilustração, mostra essa ossada, mostra o crânio, né? Que foi encontrado no sítio arqueológico, né? Lá de Minas Gerais, que foi batizada como Luzia, certo? Aí, de um lado, a gente tem o crânio, né? E do outro, tem a reconstituição, certo? Isso aí estava no museu, certo? Nacional e que, infelizmente, ele pegou fogo, algumas obras, alguns artefatos, eles foram destruídos, mas Luzia está sendo reconstituído, né? O crânio e a alçada, o crânio de Luzia está sendo reconstituído porque conseguiram achar ali nos destroços do museu. Bem, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que todos fiquem bem e até uma próxima aula. Um cheiro no coração! Música Música Música